Fala gambasada que compõe o canal do Nene um bom dia boa tarde uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês que tá nos acompanhando nos assistindo né no canal seja da onde que for a minha garganta não tá muito legal hoje acho que de fato de conversar muito ontem e hoje já sei monte no ar hoje o dia inteiro no ar já engrossou a garganta de novo gambasada é o seguinte eu estou precisamente numa localização de Mogi das Cruzes né e bem pertinho aqui ó para vocês entenderem quem conhece o homem de ferro está atrás aqui ó o homem de ferro de Mogi está bem aqui atrás e aqui é o posto de sete estrelas então ali atrás da minha cabeça está o homem de ferro quem desce a serra dá de cara com o homem de ferro mas está bem pertinho do homem de ferro e o que que acontece hoje eu vim mostrar para vocês a diferença de você ver e conhecer algo sobre a internet você está vendo essa empresa aqui pessoal hoje é domingo tá domingo duas e 45 da tarde certo o velocímetro os velocímetros mochi tacógrafo velocímetro posto autorizado vdo metro elétrica olha o tamanho dessa empresa bem na esquina tem um restaurante esconderijo certo olha o tamanho dessa empresa você vendo essa empresa igual eu tô vendo agora você vai tirar a visão né dos seus olhos daquilo que eu mesmo imaginava gambasada essa empresa aqui ó eles estão aqui se eu não me engano acho que desde 79 são três oficinas né olha que bonito lá em cima lá deus é fiel né glória a deus qual que a impressão que a gente tem de internet pessoal eu não conhecia essa empresa aqui o zóio me falou pai vamos pegar o painel do tourão e vou mandar lá para o cara do velocímetro moji fazer o painel aí ele me mostrou a foto dos painel que o cara fez e fala manda lá mas eu não conhecia entendeu não tinha noção e a a gente vê negócio de store na internet aquelas coisas e tal a minha a minha concepção um cara com uma mesinha uma cadeira umas luz pegava um painel desmontava fazer um adesivo colar em cima montava o painel de novo e pronto mas não a coisa é bem mais diferente é uma empresa consolidada de anos de pai e para filho tem ele tem mais dois irmão que toca mais duas oficina tem rolo de fazer a aflição de tacógrafo vocês estão vendo aí ó entendeu que tá nossa tangerina da compra e peça ela é que nos trouxe né mandar um abraço lá para gambasada da compra e peça precisou de tudo de peça de acabamentos né seja para qualquer marca dessas que estão aí volvo scanner mercedes mão da fi a compra e peça tem toda a linha de acabamento pesado que é acabamento pesado é retrovisor é capa quebra sol um para lama é uma porta para choque um farol de qualquer dessas marcas linha pesada chama lá sinop rondonópolis e itajaí a gambasada de maringar que vai atender seu telefone vai mandar para você da loja mais perto precisou de peça compre peça gambasada gambasada tá aqui ó velocímetros eu cheguei aqui na empresa do cara conversar com o cara fiquei abismado com a empresa do cara né olha aí ó vdo chaveiro né aqui é onde que faz a parte do tacógrafo foi ó caminhão da prefeitura de mogi o outro ali atrás tá vendo e é assim cara hoje é domingão tudo fechado ambulância da prefeitura só eu mesmo para botar o dia para trabalhar né se não for eu quem que vai botar alguém para trabalhar no domingo aqui ó e aí para você ver cara tem estrutura meu a lanterna de caminhão lanterna de carreta caixa de parar de 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 painel do 1620 lanterna palheta vendo ali dentro tem visita esperando ao povo da visita esperando aí ó e tem aqui mas que tá tá apagado não cadê a luz ó tem uns os negocinhos que a sala de espera para você quando você vir trazer seu caminhão tá vendo salinha de espera tudo bem gostosinho fresquinho entendeu aí os negócios de relógio de peça você entendeu porque que o nene você tá mostrando isso não quer ver o que que você foi fazer aí calma cara eu simplesmente quero mostrar para você e tirar sua impressão igual a minha que eu tinha simplesmente achava que era um cara que pegava um painel desmontava ele igual esse daqui né e deixava ele assim ó colava um adesivo lá bonitinho pintadinho montava e mandava me ligava para alguém mas não isso aqui pessoal é fruto daquelas pessoas que sabe mesmo na sua pior hora a pessoa tira o seu melhor você já ouviu falar dessas pessoas conhece as pessoas que nas suas piores horas você tira o seu melhor vocês lembram um cara que tinha um bode vermelho branco e vermelho que nas suas piores horas ele tirou o seu melhor então esse cara que faz esse painel é mais ou menos a mesma história a única diferença é que ele já tinha empresa que já trabalhava ele e e o final do pai né e ele consertava esses painéis de carro caminhonete de caminhão de tudo trabalho dele é consertar mais da sua pior hora seis meses em cima de uma cama com convite em tratamento ele começou a pegar o celular e olhar os caminhoneiros os youtubers digamos assim e seguir e falou porque não inventar algo para os caminhoneiros foi daí que veio a ideia de personalizar os painéis já que ele fazia o trabalho trabalho nos painéis foi aonde teve essa ideia na sua pior hora nasceu aí ó a sua melhor ideia tá vendo então pessoal ele não é um cara simplesmente que muda ali o painel e deixa o painel bonito ele é um cara que conserta painel de carro vocês estão vendo tu que sou roubo vm tá vendo vários painéis aí ó quebrou traz aqui e ele arruma precisou de a ferita acógrafo traz aqui ele faz a ferição e aí o que que acontece eu cheguei aqui eu cheguei aqui para pegar o meu painel do tourão né painelzão do tourão aí ó tá vendo fica os painelzinhos aí ó nas caixas só que hoje né pessoal não tem ninguém né tá fechado ele veio aqui abrir só para me entregar e aí eu falei com ele o painel do tourão tá quebrado o painel do tourão tá quebrado o joio e aí a gambasada do nene tá com saudade de ser bando rabinho para eles de hoje bando rabinho dá uma manadinha de rabinho dá dá uma manadinha esse cachorro rotoso né do papai vem roncando no ar condicionado né vamos almoçar no restaurante feijão de corda ali eu gosto muito da comida do feijão de corda aquele tropeiro aquela carninha seca frita na manteiga e eu queria levar a dantiele lá para comer eu fui lá levar ela para comer fica lá em pé na caminhonete caminhonete com a ar ligada e na janela o tempo todo doendo nós comer e joio e aí pessoal o que que acontece cheguei aqui falei com ele né foi cara esse painel painel quebrado bicho a gente não acha painel para comprar não acha essas caixa e tal e foi pois é eu vi quebrada e tal personalizei o painel tudo mas é difícil encontrar e conversa vai conversar bem foi mexendo nos estoques mexe nas peças fuça daqui fuça dali não achou um 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 casco inteiro eu falei ah meu filho você tem esse casco inteiro você já trabalhou de domingo é algumas vezes vai trabalhar hoje de novo e aí gamazada tamo aqui ó co Alessandro e aí pessoal é Alessandro né Alessandro né Alessandro né Alessandro com dois S Alessandro com dois S tá aí ó esse é o cara de quem eu tava contando a história para vocês proprietário da loja que já estão aqui desde quando mesmo 1976 a não errei viu 1976 são idôneo no ramo graças a Deus tá vendo eu tava explicando o pessoal porque às vezes a gente Alessandro tem uma 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 figura na cabeça diferente de quem tá do lado do lado da internet correto não é verdade verdade e hoje digamos assim antigamente se fosse para me mandar um painel para você eu ia ficar pensando cara mas quem será que esse cara vai mandar um painel para ele não é morrer lá em São Paulo certeza porque não é nada nada mas eu paguei quatro pau e meio nesse painel na verdade é dinheiro né então assim alguém que tem interesse de mandar para você também vai ficar com esse pensamento sim eu vou rolar um painel do meu caminho eu vou rolar um cara que eu nem conheço que eu vi o pessoal é por isso é o motivo da gente tá mostrando explicando tá vendo a empresa de 1976 herda do pai né vai exatamente e tem mais dois irmãos mais duas oficinas temos mais dois irmãos e mais duas oficinas né aonde que fica as duas é uma outra em Suzano uma cidade próxima daqui né é segmento também linha linha pesada e linha leve e tem uma outra aqui na cidade que é linha leve tá é só carro de passeio aí fica outro irmão tomar conta legal né mas são tudo aqui na nossa região mesmo nome mesmo nome na verdade assim eu vou até comentar né o nome propriamente dito aqui na região é oficina do baiano oficina do baiano então se fala velocímetro hoje vai ser muito difícil de alguém conhecer olha só vai conhecer muito pouco não como o pessoal de outros estados estão conhecendo agora como velocímetros moji sim né porque o sino do baiano o apelido do meu pai era baiano entende lá então como ele montou oficina do baiano né lá muitos anos atrás né de 76 então colocou como oficina do baiano legal pelo apelido dele porém era pernambucano não era baiano oi então apelidaram ele de baiano e ficou 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 e mas assim vamos dizer é com o tempo a gente vai analisando estudando mercado então se oficina do vaga né oficina do baiano o que que é oficina do baiano faz o que várias coisas né então aí ele me colocou no ramo desde de criança e fui dando na cabeça não a gente tem que mudar um pouquinho esse segmento esse nome né mas não não queria impactar alguma coisa sobre ele também né a gente porque assim ele chega agora já vai querer mudar algo né aí fui devagarzinho aí a gente colocou velocímetros aí vez na internet e tal tal velocímetros já tinham e aí velocímetros moji então aí hoje a gente tá aí mas é a oficina do baiano parabéns eu que agradeço obrigado mesmo então pessoal e aí o cachorro e aí que que acontece o tourão pessoal pode pode continuar trabalhando que eu tinha atrapalhado obrigado é é o tourão pessoal tá lá com aquele problema cortando né e aí esse painel que você testou né tudinho né ele não tem falha de placa nada tá tudo tá tudo certinho contagiário funcionando pelo sim funcionando inclusive ele tem aqui na placa ele tem um sinal ele tem um pino aqui pessoal né aqui tá um deles aqui ele sai um sinal que vai para o módulo do caminhão do caminhão certo então ele sai aqui ele sai um sinal de velocidade se esse sinal tiver interrompido aqui não tiver mandando o módulo o caminhão vai cortar a velocidade também vai ficar fraco também fora algumas outras coisas né mas isso também acontece aqui esse aqui tá perfeito fiz o teste do certinho ontem e tal o aparelho ele tá perfeitinho tá bom então pessoal tá vendo aí que interessante ele também tem os testes para os painéis entendeu então não é só deixar o painel bonitinho assim igual do tourão que a hora que vocês verem montado aí vocês vai ficar doido igual eu ele também tem as máquinas o do painel do tourão tava com a engrenagem quebrada né cadê aquele vídeo é a engrenagem aqui ó aí na mão dele aí pessoal essa engrenagem que tava quebrada do painel do tourão tá vendo ia montar aí alguma coisa dá errado né não funciona o odômetro a quilometragem não funciona não ia funcionar então velocidade funcionava mas o odômetro a quilometragem não funcionava aí a gente fez a troca tá funcionando legal então pessoal agora é aqui ó o painel que eu comprei do tourão que viu mesmo assim eu comprei ele tava quebrado aqui ó tá tá quebrado tá vendo a caixa dele quebrada mas não encontra mais pessoal para vocês terem ideia e eu tava de olho num fh para comprar mais um fh esses dias e aí fui pedir opinião o pessoal da vovô oeste né foi pedir opinião que a gente tem que pedir opinião né a gente tem que conversar a gente tem que trocar ideia né num a gente tem que tirar aquele tapa que a gente tem do lado sabe e aí fui trocar ideia e o pessoal da vovô este falou para mim e falou cara não pega o 12 não se você tiver oportunidade espera um pouquinho e pega um 13 pronto agora o joio achou mais uma raça de cachorro ali amor o joio arrumou ele foi espera um pouquinho e pega um 13 cara não tá mais encontrando peça do 12 não acha mais entendeu olha o joio patinando oi 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 patinou e seu patinando no cascai tá ali amor tá com uns dois três cachorro ó tá lá ó e aí eles me aconselharam não pega o 12 espera um pouco e pega o 13 é pessoal sempre explico ali né no 12 é o farol de motoca o chineizinho né estilo daquele do para do polacão 13 já é o estilo do puro sangue entendeu o 13 já tem peça que tá ficando difícil de encontrar agora você imagina o 12 tá bem lá no ano passado e isso daqui pessoal isso aqui já virou já virou aqueles dinossauro do jurassic park lá ó não encontra mais nada do do fh farol de motoca entendeu não acha mais quando você precisa comprar essas coisas aqui que vocês têm que fazer essa peça a gente garimpa muito hein garimpa muito isso difícil mesmo peça de painel desse caminhão inclusive igual no seu caso aqui é pelo que eu vi né pelo vídeo você já colocou um tacógrafo porque esse aqui você não 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 consertou não teve jeito então já foi um acessório sim adaptou um outro infelizmente é o que acontece né é né que acontece mas ainda se precisar desse acabamento aqui você pode contar com a gente que a gente tem um fornecedor ainda consegue ainda pelo menos a parte que a gente consegue tá vendo pessoal é mas não é não é assim faz mais arrumar as coisas desses caminhão entendeu então aí eu vou esperar mais um pouquinho né esperar mais um pouquinho Deus abençoar aguardar ver os planos certinho e aí é porque na verdade assim esse 12 também ele apareceu numa proposta e eu sempre costumo dizer assim você tem dinheiro comprar caminhão não e porque que se compra caminhão oportunidade entendeu passa uma oportunidade você mede a distância de dar o passo dá dá deu deu é um 12 é um 13 é o que você queria não é a oportunidade que tá na vez né e aí você acaba aproveitando né eu a minha vida inteira graças a deus o que eu tenho foi feito em cima de oportunidades inclusive o meu primeiro caminhão que eu tirei zero que é o jabuti eu não tinha dinheiro dinheiro para comprar o caminhão né e o banco me ofereceu oportunidade o crédito você quiser tirar o caminhão nós temos aqui o crédito aprovado senhor você precisa dar 100 mil reais de entrada eu não tinha dinheiro que que eu fiz eu subi dois três caminhão na época né acho que foi foi o carneirinho o bode e o abobrão não lembro não lembro de cabeça mas eu carreguei três caminhão no ariponã carregado de madeira e disse não paguei os postos disse abastecendo fiado nos postos tudo todos abastecimento fiado todo mundo sabe aí que hoje não é segredo para ninguém o frete hoje dá quase cinquenta por cento do combustível é combustível de cinco os três caminhão bacino os postos fiado recebi as cargas todinha que eu tinha o dinheiro dos fretes tudo deu acho que na época 80 mil e ainda faltava um dinheiro liguei para o gordinho da picanha foi gordinho preciso de um dinheiro tal para comprar um caminhão sem presta para mim o gordinho da picanha pai emprestou para mim entendeu peguei os 100 mil joguei lá no banco foi o dinheiro da entrada tá aí parte de um caminhão novo foi depois nós vamos ver como é que nós vamos pagar os postos de combustível aí na pôr os caminhão para trabalhar para ir pagando os combustíveis que tinha verificados uns atrasou outros não vai pagando paga nota velha faz uma nota nova entendeu então o pessoal às vezes a gente precisa se arriscar na vida porque senão você estaria hoje só consertando painel só consertando painel e nem com o posto de ensaio hoje e não tinha posto de ensaio antes não tinha esse posto aqui estão sete anos é depois que eu vou colocar policiais tá vendo aí ó tivemos que arriscar tava falando para o pessoal aí na sua pior hora foi da onde que você surgiu a ideia né Deus deu deu essa ideia de fazer essa pessoa lá na cama no hospital na cama no hospital vendo os vídeos falei nossa Deus deu aquela luz né meu Deus vou começar com seguindo pessoal aí né nem pessoal aí que modifica os caminhões ninguém fazia isso falei vamos começar a fazer mas com medo com receio também né será que vai dar certo será que não vai a gente tem investimento tem um tempo né porque a gente tem que se dedicar né que nem eu ver se tá 10 horas 11 horas pessoal vim de longe 11 horas da noite ele mandou um vídeo para mim na verdade eu vi hoje que eu vi que era tarde ontem eu nem vi né eu fui dormir cedo ontem pois é tá aí graças a Deus e o homem trabalha mesmo viu é o homem trabalha mesmo não é funcionário que põe a mão não o que faz tá aí o homem eu peguei ele de surpresa a caixa tava quebrada mas vamos trocar vamos nós troca agora aí ó é o cara que bota a mão na massa velho tá vendo aí ó então eu vou mostrar para vocês o painel doutorão pronto o Alessandro tem algum telefone algum lugar que eu possa divulgar para o pessoal tipo assim alguém do Brasil que queira consertar um painel que tem lá um painel do scanner do FH quebrado que já jogou fora que vai saber né que quer mandar para você que trocar uma ideia um e-mail não sei como é que faz telefone eu fixo aqui é 11 2378 3466 tem na tela ali marcado tem tem marcado na nossa placa lá em cima eu vou mostrar ali para vocês porque seria em vão né a gente fazer um conteúdo desse mostrar para vocês para realmente quem interessa e quem precisa é eu falo para vocês que eu não conhecia eu conhecia através do Zóio não sei também da onde que o Zóio viu Zóio deve ser porque o Zóio é vive na internet né então ele deve ter visto aí aqui em algum lugar a lá pessoal ó ó desde 1976 velocímetros tacógrafos painéis e chaves tem chaves também Facebook é ver espaço locímetros e o telefone né é 11 2378 3466 certo tá aí Joy vai para dentro vai aí deixa eu fechar esse portão aqui seu vagabundo ah tá fechado ali né amor puxa o portão ali ó é só uma corrente que é o cadeado derrubei e você pega eu vou fechar aqui por esse purgão lá 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 ele correndo ele ele é meio taradinho esse cachorro e aí ele fica pegando os cachorrinhos entendeu né amor aí ele fica só querendo pegar os cachorros não pode meu filho tem que tem que pegar as cachorras não cachorro seu animal de teta beleza gambasada vamos esperar aqui terminar o painel ali vou mostrar para vocês que top e olha gambasada tá lambando os beijos ali que tava comendo uma batata ali que deu fome aí o homem saiu dos estúdios tá escuro aqui porque rapaz acho que você vai pôr ela lá no lugar escuro lá fica melhor não fica não ah ah mas ele não vai acender né porque precisa da e se você apagar aquela luz lá de trás agora agora só precisar no escuro por causa da luz pessoal que que acontece a câmera ou celular puxa muita claridade o brilho pode apagar outra a nós ver agora fico louco velho ah ah só na noite ah vocês não estão vendo ou vocês quer ver também ah pera aí então fala ué senão eu não sei que vocês não estão vendo eu tô com a câmera não tô com o celular não tô vendo vocês olha aí vocês estão vendo ou não estão a danhada aí olha que trem top velho e o motocão agora vai ficar filé hein você tá doido olha aqui ó ele nem tinha esse negócio de volvo fh 380 isso aí foi engenharia de quem nossa como é que é o nome quem quer que faz alessandro é o alessandro mogi velocímetros mogi gambasada tá aí ó olha que filé os painelzinho que bonitinho tudo bem feitinho arrumadinho o alessandro é tudo desmontado tudo refeito ó pessoal e não é mudado nada tá os números tipo amanhã o relógio temperatura ficou igual original que você fala o original a gente não muda nada preserva tudo originalzinho tá colocamos os mostradores tá faz a prestação iluminação com led interna tá mas mantém toda a padronização original aí da calibração dos instrumentos tá a única coisa que muda é o fundo né a cor né e você muda né ó aqui pessoal do 1620 como é que fica aí ó esse é o 1620 1214 é 16 não 1618 já não tem mais 1634 1632 que é a brejeira que seu lugar da 1630 a única coisa que muda os painéis são mesmo mas o que muda aí é o contagiro né rotação né aí tipo verde é num lugar amarelo é outro principalmente a brejeira né que é o giro dela é totalmente diferente que é cinco cilindros só tem uns que vai ter só até 2 500 né esse até 3.000 então a gente preserva também o original dele tá certo esse aqui é painel do 2480 2480 e esse daqui 2450 esse é o 250 esse aqui você vai fazer ainda você já fez a já fez para marcinha caminhoneira marcinha caminhoneira é o que é uma influência é isso que eu conheço também daqui de são paulo é marcinha caminhoneira não conheço ela ela tem caminhão tem né dela e a gente fez esse painel específico que ela pediu um fundo branco eu vou dar uma uma ligadinha na luz aqui para vocês verem aham ele tá no fundo branco tá olha aí ó tá vendo ó a o fundo do relógio é branco é no mostrador entendi é branco né ela tem o que ela pediu ela tem um golfe ela tem um golfe e o golfe o painel do golfe é fundo branco ela queria um fundo branco não tem gente não dá para fazer um fundo branco e esse no caso é dela é costeleixo 24 dos anos 80 280 e esse é o do 24 250 eu não sei o correto qual mais linhas que eles que eles vão né mas esse aqui esse a gente fez para o bocão tá certo esse é do bocão esse é do bocão a gente vai é bocão esse aí o seu painel na tela do Nene aqui patinete né da patinete positiva esse aqui do pego horário mas esse aqui já foi já foi não já foi aqui ó fizemos igualzinho só que era fundo preto tá a gente feita a fordinha dele uma vermelha aí também já 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 tá com ele o dano já já tá com ele já entendi já tá esses aí é de carro né a edição de carro e esse aqui também não sei que o outro também tá giovani mozão Minas Gerais a tua 1634 acho que é uma verde é uma 1634 a gente fez para ele hein deixa agora é agora do tourão né velho aí pessoal exclusivo primeiro do Brasil é o primeiro que você faz o primeiro de farol de uma toca é legal prazer obrigado mesmo acertado então e e o meu lá esse computadorzinho não tá funcionando tá quebrado aí você tem esse computadorzinho não consegue mais né infelizmente instrumento o do painel meu lá que eu queria te mandado o outro tá queimado tá quebrada na verdade se ele tá quebrado o vidro aí tipo hora que você força o vidro você vê os números sabe qual calculadora quando ela queima que você for aparece que ele tem um cristal líquido se fosse só película trocava né agora se deu problema no cristal aí não tem como não tem isso né legal bacana fi só tenho né aí meus agradecimentos fico muito grato pelo trabalho e não foi do jeito que a gente queria acho que a luz tá o pessoal não tá vendo aqui né é eu gosto de gravar com o celular que o celular não tem muita moagem celular ele pega de qualquer jeito agora a câmera mas só que para gravar pertinho pessoal o celular fica cara desse tamanho aqui no celular aí a câmera joga mais longe é podia ter sido numa outra situação a gente vim aqui buscar o painel no meio de semana tudo normal mas a porquê que foi no domingo só chegou aí catou o painel vem embora não fez um story não avisou nós nada pessoal tô com o caminhão parado entendeu eu sei lá de ourinhos de caminhoneta vim aqui buscar esse painel e só voltar lá para levar o caminhão e ainda tem que chegar lá amanhã cedo assinar os documentos do caminhão né do arma de fogo passar para o dono a gente tem compromisso correria eu peço desculpa que todos vocês possam entender né e não é má vontade não é nada é correria mesmo aqui ó cara tá aí dia de domingo trabalhando né atenção aí pessoal bacana isso aí beleza fi vamos tá postando lá no stories também pessoal pessoal acompanhar ele ali o trabalho dele lá no no como é que fala no direct lá no instagram né tá acompanhando os stories dele lá tá bom sempre ele faz as modernais e o pessoal que gosta né vai acompanhando beleza beleza muito obrigado Deus abençoe obrigado quiser falar alguma coisa para o pessoal deixar o contato como é que o pessoal acha beleza fica à vontade tá obrigado pessoal seguinte nós estamos aqui na cidade de mogiras cruz em são paulo tá fazendo um trabalho de personalização de painéis de caminhão temos para a linha leve também para cá tá qualquer coisa você entra em contato faça o conceito de tapógrafo também posto de aferição tá do imeto precisar pessoal que vai passando aqui na região desaferir seu tapógrafo chama a gente tá vou deixar o nosso contato aí tá é o onze vinte e três sete oito trinta e quatro meia meia beleza pessoal horário comercial horário comercial das oito às dezoito né valeu pessoal obrigado viu Deus abençoe ó acho que vai vir um boné do Nene junto aqui hein é olha que legal aí ó tem bastante variedade de coisa até chave geral o cara o homem tem aí ó tá vendo os relógio precisou mangueira espiral de carreta faixa refletiva 11 reloginho e bicho essas coisas é bom para gente fazer adaptação né eu que guardo a gambiarra ou deixa eu te falar se você tá ligado no no farol da da BMW redondo e do Jeep Renegade que dá certinho no farol no Ford Cargo no pará eu vi eu vi que se olha o que é o terrádico meu dia inscrito no canal do Nene tem um cargo com os farol do Renegade cor mais linda de LED pisca em volta assim já vi da BMW também daquelas BMW redonda sim porque aí ele é original né ele tem um corte de luz certinho no espalha e aí beleza gavazada aquele abraço fica com Deus e ó se liga que em breve vai ter novidade lá no Torão aí ó show de bola abraço e tudo de bom E aí e aí e aí e aí e aí I've been flying from town to town